Música Queria mandar um salve aqui para o mais novo membro, Ramon Paulo Para o Hiperfutebol, que voltou a ser membro Brigadeiro, MTS Games, Rafa, Edal, Leandro, Zira, Sonicinho, Felipe Carlos e o Guilherme Marcarini fazendo 9 meses Um salve pra vocês Você pode ser membro clicando no botão seja membro do canal E eu coloquei uns valores bem acessíveis pra todo mundo que quiser ser membro Diz aí pessoal, Supertimo Chico trazendo mais um vídeo E nós estamos de volta no server de Minecraft Porém, nós estamos jogando no VR Exatamente, eu instalei o mod de VR no meu Minecraft E eu estava brincando agora há pouco com o Luiz e com o Pedrinho aqui no VR E eu pensei, cara, por que não mostrar pra galera como é que funciona o mod de VR pra vocês, certo? Cara, é muito louco você estar, tipo, em primeira pessoa Tipo, vendo o servidor, tipo, chegar perto, tipo, ver uma plaquinha Tipo, oh, oh, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que eu fiz Ver essas paradas de perto, tá ligado? Tenho que tomar um pouco de cuidado porque tem algumas coisas que elas são meio assim, sabe? Mas, cara, é muito doido, tipo, olha só minhas mãos, a minha skin até funciona, tá vendo? Tá muito legal a minha mãozinha aqui E, cara, tem umas peculiaridades muito interessantes aqui Vocês vão ver que o jogo, ele tá com um gráfico um pouco pior Porque aqui no VR é um pouco mais difícil você manter um gráfico bom no Minecraft Mas vamos lá, deixa eu andar um pouquinho aqui, andar pra lá e pra cá pra ver como é que é o negócio Eu tive que diminuir bastante a redução até onde vai Porque é meio estranho, tipo, a gente botar muito longe Porque o VR, ele começa a... Tipo, como ele tá renderizando muita coisa nos dois olhos Aqui fica uma parada meio zoada, sabe? Começa a travar muito Tanto que o Minecraft já não é bem otimizado E daí você bota o VR junto e ele fica mais zoado ainda Mas, cara, muito da hora aqui, ó A gente tá vendo aqui a casa do Felipe Carlos Tá aqui, ó, vamos dar um toque, toque, toque aqui, ó A gente pode abrir ela aqui Deixa eu abrir aqui a porta Eu posso apertar com os botões do mouse Podemos roubar alguma coisa dele aqui, ó Tá vendo? Tem coisa pra caramba, dá pra roubar tudo A gente até roubou um tufo aqui, ó, que legal A gente roubou o tufo e jogou o tufo fora, beleza E, cara, que nem a gente tá aqui na favela, por exemplo Eu tô aqui na favela Bem-vindo à favela Tem um cavalinho ali Construímos as coisinhas Ó, viva a vodka Muito bom, vamos subir aqui Mano, as coisas aqui, tipo Pra mim, essa escada aqui, velho Ela é muito alta Muito íngreme, tá ligado? Parece que eu sou, tipo, um anão, tá ligado? Mas, tipo, a minha altura está certa, tá ligado? Tipo, se eu encostar aqui no chão, por exemplo Aqui é o chão do meu, da onde eu tô agora Só que, tipo... Pô, velho, tipo... Deixa eu... Ah, ele tem esse bugzinho louco aqui também De passar por dentro das coisas Mas, mano, tá muito alto isso, velho Olha só, cara, parece que, tipo, eu sou um neném E eu vou engatear nas escadinhas, tá ligado? Então, vamos lá Vamos subir aqui Daquela chacoalhada pesada Na nossa... No nosso rosto aqui Vamos abrir aqui a portinha Tá passando rato na TV Vamos subir ali em cima Ó, mano, que da hora, velho, ó Como é baixinho aqui o negócio também, ó Baixinho pra caramba, ó Vou botar a mão aqui no teto Tem uns baúzinhos aqui que eu vou... Que são meus Vamos descer aqui Tomar cuidado pra não me machucar Vamos vir pra cá Mano, muito, muito legal, tá? Muito legal Vamos subir aqui Olha como fica legal o server Ó, tem o boizão lá Eu vou tentar não mexer tanto minha cabeça Porque eu sei que quem tá vendo no vídeo Não fica tão interessante Fica meio zoado o jogo, né? Mas não tem problema Mas a aguinha caindo lá também Não destruir o esgoto Ó, deixa eu ver como é que tá a minha vida aqui Aqui eu não sei porque começa a dar umas travadas doidas Vamos passar devagarinho aqui Mano, olha essa... Olha a igreja, cara Eu pareço um anão do lado da igreja, cara Ela é muito grande, mano Olha isso, velho E tipo, crescimento de redentor lá em cima, velho Olha lá o padre Venha, são padre É nóis Vamos descer ali embaixo Será que eu consigo descer? Vamos pegar a picareta aqui Pra quebrar aqui Porque eu posso, né? Só Aqui a gente tem a parte de baixo A gente tem o pentagrama e os bagulhos de endemônio Pra quem não descobriu isso ainda no server Isso tem aqui O pessoal só não quis descobrir que tem Ó, o BD man behind o purple guy ali Quebrar aqui em cima também Eu vou mostrar umas coisas também Que dá pra fazer com as mãos Né? Que a gente consegue executar com as mãos no mine, né? Vamos dar uma explorada pra cá só Eu quero ver como é que é a ponte Passar pela ponte A ponte dos arcos Vamos lá Que da hora, velho Muito massa, muito massa Deixa eu chegar aqui Senhor Jesus Bagulho é alto, mano Cara, muito bom, mano Muito bom, sério Jogar o mine no VR É outra coisa, tá? É uma coisa assim Muito massa, velho Deixa eu ver se eu não tô com fome, né? Tá ficando de noite Eu tô ficando com medo Eu não gosto quando fica de noite Ó, tem um porquinho aqui Vou matar esse porco aqui, ó Isso que é legal, mano Tipo, poder usar a espada Pra fazer as coisas Olha lá, ó A vaca Meti a faca na espada Meti a faca na coisa, ó Droga Não dá pra furar elas Mas dá pra Ufa Olha lá Outra coisa que eu achei legal Que dá pra fazer É o seguinte Deixa eu abrir aqui meu inventário Vou botar a outra espada Na outra mão Agora eu tenho duas espadas, certo? Só que o ponto não é nem isso É isso aqui, ó Eu vou... Ah, tem uma... No Minecraft normal Você não pode usar a segunda mão No caso, ser two-handed, né? Onde você usa a espada Uma espada numa mão E você pode bater com as duas Aqui você pode, ó Eu bato com essa aqui A ovelha morre Se eu bater com a outra Ela vai morrer do mesmo jeito Porque eu posso usar as duas, ó Agora eu vou pegar aqui Pou Posso usar as duas Pra matar os bichos também, ó Posso matar... Aqui, ó Você Sai daí Sai Para de me olhar E a outra ali, ó Vem cá aí Pum Pum Morreu Mano, muito da hora Muito, muito da hora Tipo, poder usar duas coisas Nas duas mãos, mano Isso não dá pra fazer No Minecraft normal E por algum motivo No do VR dá, ó Pá Pum Morreu, porcão E esse aqui é o server Que a gente fez Eu fui a server Que todo mundo pode entrar E eu estou usando o mod do VR nele Porque ele funciona também Vamos abrir a portinha aqui Beleza, galera Tô aqui na minha casinha Bonitinha Estou muito contente Estou achando maravilhoso Tudo que está acontecendo no VR Ela dá um pouquinho de lag Porque tem umas coisas aqui na frente Que dão lag Mas, mano, ó Maravilhoso Tudo na sua glória Tem um bolinho de pé Ó, meus baúzinhos estão todos aqui Cara, realmente Fazer 1, 2, 3, 4, 5 blocos Na verdade são 4 blocos de altura E mais o quinto Que é o teto É muito bom, tá? Fica realmente bom Se eu fizesse 3 Ia parecer que eu estou Numa casa minúscula Mas isso aqui Ele é Ele fica parecendo mesmo Que eu estou Numa casa normal Que eu não estou Numa casa, tipo, bizarra Sabe? E... E eu posso fazer o seguinte, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui Vai ser meio complicado de fazer Mas, ó Eu estou aqui paradinho E se eu pegar e pular Eu vou Oh, louco Se eu pular na vida real Eu posso também Só fazer um Só fingir que eu vou pular, né? Tipo, só Tipo, mover meus pés pra cima Mas se eu pular na vida real O bagulho pula também Só que tem um pouco de De coisa nisso Porque é meio perigoso Porque Dá meio que uma sensação De tipo Que eu estou pulando no jogo Tipo, o meu pulo do jogo É o da vida real Então, tipo Se eu pular agora Se eu pular bem alto Eu consigo fazer o mesmo pulo do Mine Agora, se eu pular meio baixo Ele dá um delay Eu já consegui me acostumar Na verdade, né? Aí, aqui tem o nosso O nosso O nosso elevador E se eu fizer o lancezinho Eu consigo fazer ele funcionar E se eu quiser descer Que eu preciso se agachar Eu só vou pegar e me agachar E ele vai funcionar Então, vamos Pular de cima Se eu quiser me agachar Me arrastar no chão Eu posso fazer assim E me arrastar aqui no chão É bom deitar, hein? Comer aqui uma costelinha, né? É bom poder comer uma costelinha Enquanto fica deitado no Mine Jogar o Mine deitadão Aqui, ó Fulgadão, tá vendo? Ah, que delícia Eu literalmente, galera Estou deitado na vida real Ai, tá entrando luz aqui na minha cara Aí, agora sim Deixa eu levantar aqui Ai Tá tudo bem Tá tudo bem Eu consegui, consegui Tô me levantando de novo aqui Ai, meu Deus Ai, a gente pode vir aqui Tem meu banheirão aqui Essa privada parece um pouco maior Do que era pra ser Mas não tem problema A gente consegue soltar um barroco Nela de boa Vamos lá, né? Vamos deitar Pronto, galera Agora sim Agora no Mine você não é obrigado a ficar jogando Você pode deitar um pouquinho Destruir seus quadros, tá vendo? É bem mais tranquilo destruir o quadro Vamos botar aqui Tô deitadão aqui na Aqui na minha caminha Meu Deus, mano A galera Pessoal deve tá louco me vendo fazer isso aqui Me vendo deitado nessa desgraça aqui Ai, deixa eu me levantar aqui Tem que cuidar só com o fio aqui Pra ele não se enroscar em mim, não Mostrar um pouquinho da mineração pra vocês Deixa eu descer aqui na minha mineração Caramba E olhar desse jeito Pra mineração É muito da hora, cara Olha lá Eu consigo ver lá embaixo Que massa Olha os bichão ali que da hora Tá Dois jeitos de fazer a mineração que a gente tem A gente pode usar as mãos, certo? Então Se eu apertar um botão Ela vai se mexer Tá vendo? Ela vai se mexer Ela vai começar a bater no negócio Ou eu posso usar a mão manualmente E daí no caso eu posso fazer assim, ó Tá vendo? Eu posso socar A pedra E se eu quiser pegar Eu posso fazer Posso fazer um negócio Pra socar a pedra rápida Tá vendo? Porque geralmente Pra você destruir uma pedra Normalmente Ela demora Mas se eu começar a socar no VR Que nem eu tô fazendo aqui, ó Ela quebra rapidão Quebra, 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 quebra Quebrou, viu? E se eu quiser minerar Vou pegar a minha picareta aqui Eu posso Como eu tenho bastante encantamento Na minha picareta de De coisa Eu só posso Plup, 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 plup Eu posso segurar o botão Também, certo? Não é tão ruim, não Pra quem quer Ser mais Dinâmico Mas como eu quero Me divertir mais Eu só vou, né? Plup, plup, plup Ó É muito fácil, cara É muito legal É muito massa Fazer isso aqui, mano Ó O melhor de tudo É o seguinte Se eu pegar Essa picareta é explosiva Mas não tem problema, tá? Eu vou botar ela Na minha outra mão E o que acontece Eu posso minerar Duas coisas ao mesmo tempo Ó Pup, pu, pu, pu Tss, tss, tss Puf, pu, pu Deixa eu vir mais pra cá Pra luz Aqui, ó Pra luz Vamos lá Eu vou minerar aqui, ó Com as duas, ó Pup, pu Ó Ó, ó, ó Muito bom, ó Ó Tem que ser devagarinho, ó Ô, droga Cês devem tá muito, mano O que que esse cara Tá fazendo O que que esse doido Tá fazendo Mas é muito legal, cara É muito divertido, ó Eu quebro aqui Aí eu faço assim, ó Ó Uff 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 É muito massa, mano É muito legal Cês não tem noção Do que que é, cara Minerar Manualmente Tipo Tá ligado Assim, desse jeito É muito legal, cara É muito massa É muito divertido Aí com a pá É mais ou menos O mesmo lance, tá Deixa eu só tirar aqui Esse item daqui Com a pá Mesmo lance Se eu quiser Bater numa pedra Com a pá Certo? Deixa eu pegar aqui E tentar bater nessa aqui, ó Posso bater com a pá Junto, tá vendo? Posso bater com ela Normalmente E posso ajudar Com a outra mãozinha aqui A quebrar A pedra Mais rápido Eu posso bater Com a pá normal E bater com a mão Pá, mão Pá, mão Ó Se eu for aqui Rapidinho, ó Eu consigo Eu não posso ir muito rápido Porque eu já percebi Que o jogo Ele tem um Micro delay Pra gente não Tá vendo, ó Mas se eu quiser Quebrar coisas normais Ele até quebra Um pouco rápido Se eu segurar E é isso aí, né, mano O bagulho é louco Isso aqui É o principal Que eu queria mostrar Pra vocês Vamos lá pro Vamos lá pra cima Que eu acho que é mais interessante Isso aqui, galera É o arco e flecha Eu tenho o arco No meu inventário Que eu tô segurando agora E as flechas No meu inventário Porém, quando eu pego O arco na mão Ele automaticamente Pega a flecha Então eu pego O arco Boto ele aqui Boto a flecha aqui E daí eu tenho que apertar Um botãozinho aqui Do VR E eu posso mirar Eu posso mirar Vou dar uma chegadinha aqui Tá vendo lá, ó Eu só tenho que treinar Um pouco minha mira Nossa, o bicho até se Ele até se matou De tanto medo Que ficou lá Errei De novo aqui, ó Errei de novo Calma, calma Não acertei, droga Eu posso fazer assim também Usar ele de lado Errei Pera, pera Vai pegar Vai pegar Uma hora, pega Boa Pegou Vou tentar acertar Mais uma No bicho lá Calma Foi quase, né Mas é só pra vocês Terem uma ideia De quão legal É jogar com o VR No Minecraft Então, tipo Usar isso aqui Nossa, tem até um Bagulho sinistro ali A gente pode, tipo Puxar o arco Tá ligado? Puxar a flecha E colocar numa agulha Tá vendo? Não só de lado Como de qualquer lado Se eu quiser virar De contrário Eu posso virar também Se eu quiser virar De cabeça pra baixo Aqui que vai ser um pouco Complicado Aqui assim, assim Acho que dá De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Então, cara É muito, muito Massa Esse aqui que eu vou usar agora É o Grappling Hook Do Slime Funk O Luiz Ele dropou pra mim Mostrar, né Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ali em cima A gente pode jogar o Grappling Hook E a gente vai junto com ele Então Se eu for, por exemplo Tentar jogar naquela Estátua Deixa eu tentar jogar lá em cima Pegou Nossa senhora Fui longe Senhor Jesus Cristo Mas, mano É muito, muito, muito Divertido, tá Jogar no VR Olha só, cara Olha que da hora, velho Olha como é da hora Daqui de cima, velho Olha como é legal Eu consigo ver minha casa lá O Gendash Os dois Among ali Na frente A casa de crafting table A minha casa Minha casa de slime Eu consigo ver A tabacaria Eu consigo Se eu olhar pra cima Eu consigo ver o resto Do lugar onde eu tô Mano Muito, muito massa, tá Muito legal, cara Eu achei muito legal Quando você usa O Ué O que que tá acontecendo Eu É impressão minha Ou Se pá Acho que eu spawnei Algum bicho que não deveria Escuridão Achei que eu comei Um negocinho aqui É que antes o Luiz Tá Oh, shit O Luiz tinha spawnado O O bichão, velho Ó Ai, meu Deus Cadê o bicho? Não sei O que que aconteceu aqui Exatamente Que eu não entendi Oh, fuck Eu morri Eu fui obliterado Ok Ok Galera Agora a gente tá No The End Tá Que é o último lugar Que eu vou mostrar pra vocês A gente vai ter aqui O... As coisas que eu fiz Mas esse aqui é o The End Cara Olha só Que doideiro Isso aqui, cara Mano Estar aqui no The End No VR É outra coisa, mano É outra experiência A gente vai ter ali os Os Endermen Certo A gente vai conseguir minerar Vai poder matar eles também Aqui, ó Plup 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 Posso bater Ele morreu de qualquer jeito Mas, mano Eu acho que é isso, tá Eu acho que é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu acho muito interessante A gente ter esse Esses modos no VR Tá ligado? Essa parada no VR Eu tô com um pouquinho de sono Eu vou encerrar o vídeo Aqui com vocês Deitando aqui na caminha Boa Dormindo com vocês Beleza? Então é isso aí, galera Ai Que delícia de caminha Nada melhor do que dormir Ai, no dente É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E valeu Até o próximo vídeo Boa noite